Manda quem pode, obedece quem tem juízo Ordem pro povo, progresso pro rico Ordem pro povo, progresso pro rico Fazem calar a massa pra evitar o atrito O nosso samba partideiro é de conflito, o nosso reggae que libertará o grito O nosso samba partideiro é de conflito, o nosso reggae que libertará Quem se diz mais de acordo com o que tem, esquece sacas, ninguém melhor ninguém O mundo roda e você precisa também, desigualdade gera o mal que vai além O mundo roda e você precisa também, desigualdade gera o mal que vai Da contradição na frase escrita na bandeira, sistema que é mais que se foda a periferia brasileira É quase vala, é quase pera, que subsídio nosso carmo é só canseira É quase vala, é quase pera, que subsídio nosso carmo é só Ação e reação de onde dá situação, na pista o bicho pega e nego nega na televisão Falhou o sistema, hoje duvido que tu me pega com esse papo de amigo Falhou o sistema, hoje duvido, manda quem pode, obedece quem tem Manda quem pode, obedece quem tem juízo Ordem pro povo, progresso pro rico Falou o que manda quem pode, obedece quem tem juízo Manda quem pode, obedece quem tem juízo Manda quem pode, obedece quem tem juízo Ordem pro povo, progresso pro rico Falou o que manda quem pode, obedece quem tem Desde muito tempo, manda a lei do sabe quem eu sou E não respeita o simples cidadão trabalhador Tapar na cara, tocar ninja pra causar pavor Autoritário, perigoso como um ditador Polícia sobe o morro, invade impondo o terror A paz igual brutalizando, não adianta não Carro blindado pra tentar conter a situação A violência é decorrente da má distribuição Não adianta fazer bomba com a palma da mão Nem fitinha pronta, passeata na televisão Enquanto houver ricos e pobre haverá guerra então E haverá alguém por cima da situação Não raiou, não raiou A liberdade no horizonte do país Você passou e não olhou As margens da estrada, barraco, crescem a mil Batida de carro, giroscópio, tiro de fuzil Essa é a realidade que se vive no Brasil Brasil, Brasil, Brasil Rio de Janeiro Grande favela com uma cidade no meio E o desespero Vem do filho que chora com fome Porque seu pai não tem emprego Rio de Janeiro Grande favela com uma cidade no meio E o desespero Vem do filho que chora com fome Porque seu pai não tem emprego Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Poder pro povo, progresso pro rico Aqui manda quem pode, obedece Quem tem juízo Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Ordem pro povo, progresso pro rico Aqui manda quem pode, obedece Quem tem juízo Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Ordem pro povo, progresso pro rico Aqui manda quem pode, obedece Quem tem juízo Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Manda quem pode, obedece Quem tem juízo Podem pro povo, progresso pro rico, aqui manda quem pode, obedece quem tem